Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Iso, e eu tô de volta com o The Legend of Zelda, The Oracle of Fages! Yeah! E estamos aqui na entrada da dungeon número 3, né? Acabamos de finalizar ela no vídeo anterior, né? E estamos aqui de saída, olha só, encontramos uns bichinhos aqui. Vamos ver o que eles estão fazendo aqui. Esse peixe gigante encalhou aqui na praia. Parece bem fresco e gostoso. Peixe vermelho tem um sabor muito gostoso. Ok, eu posso mexer aqui, eu vou falar com ele. Ele não é um peixe. Bebi, não. Encontramos esse peixe vermelho. Estamos morrendo de vontade de saboreá-lo. Ok. Ei, o que são essas sementes vermelhas que você tem aí? Ember Seed? Que nome... Ah, esse tanto... Você vai trocar essas sementes pro nosso peixe? Claro, vai, fica com ele aí. É um acordo, eu mal posso esperar para prová-lo. Tá quente, tá quente. Oh, e aí? Eu quase fui... comido. Eu sou o Dimitri. Eu posso nadar no mar. Você tá indo pra algum lugar, eu posso dar você um passeio. Ah, eu dou mordidas quando você aperta o ar. E eu nado como um peixe. Até mesmo subo cachoeiras. Você pode me carregar usando seu Power Bracelets. Ok. E eu tô aqui com... Dimitri, o Dodongo. Olha só. E sim, ele come aqui os peixinhos. Ele pode nadar nessa água aqui que... Eu não posso atravessar, né? Olha só. E com ele eu vou... Voltar pra ilha principal. Eu vou me perder se eu for longe demais. Ok. Ele não quer ir pra lá. Ele tem que levar ele pra ilha principal, né? E não se preocupe. Eu vou ter outras oportunidades de voltar pra essa ilha aqui depois. Mas eu não vou fazer isso agora. Só que... Antes... Eu vou pegar esse caminho aqui. Tem que ter um segredinho aqui. Se eu não me engano, é por aqui. É. Essa... Pequena ilhazinha aqui tem um localzinho pra eu plantar a semente. Vou deixar plantada aqui. E aí no futuro eu volto. No futuro muito, muito distante. Ok. Vamos voltar. Aqui? Ok. Aqui chegamos. Você está sozinho agora. Tchau. Você vai sozinho agora. Ok. Ele me deixou. Mas... Não tem problema. Eu acho que eu vou encontrar ele no futuro. No... No oráculo. No oráculo. Ah... No Seasons? Ah... Encontrou ele, ó. Ele não é tão importante aqui, eu acho. Eu não sei. Enfim. Ahn... Vamos voltar pra cidade, né? Aliás, deixa eu restocar as minhas sementes. Porque o bichinho lá tomou as minhas sementes, né? Ok. Não restabelece. Eu tenho dinheiro, eu tenho um anel pra... Pra poder analisar algo assim, vamos ver. Mobiling Ring. Se transforme no Mobiling. Ah... Ok. Eu vou continuar com o meu anel. Tá, eu não lembro pra onde eu tinha que ir. O que a árvore mácula tem a dizer? Vamos falar com ela. Ela está meio triste. A torre negra no passado está quase completa. Coisas terríveis vão acontecer se você não se apressar. Uma essência ecoa perto no... Ah... Tá. Noroeste, na cidade de Helena. Ok, vamos pra lá. Vamos ver como é que está o bebê. Parece um macaquinho dormindo, né? Lonky ficou melhor. Obrigado. Ok. Ótimo. Aqui ele está bem. Ih, é verdade. Vamos falar com o Tingo. Mas o Tingo, ele está no passado ou ele está no presente? Acho que ele está no presente. Não lembro. Não, o Tingo, ele está no passado. Tá, eu vou deixar pra falar com o Tingo depois. Eu acho que ele aumenta a quantidade de sementes que eu posso carregar. Mas eu vou deixar pra depois. Quando eu tenho que voltar pro passado, eu estou com preguiça. Tá, o caminho que eu tenho que fazer é por aqui. E agora, com o meu Trabuco, eu posso acertar aquela árvore ali. Com a semente de fogo. Aí queima aquela árvorezinha. E agora eu posso atirar na alavanca e abaixar a planta. Ok, antes eu vou passar aqui na casa do... Vendedor de máscaras. É, do Major Asmense. É ele. E ele disse que ele está com fome. Eu estou com muita fome, porque o meu estômago está doendo. Ah, eu estou com fome. Me perdoe. Eu pensei que você podia me ajudar. Aí eu estou com a carne gostosa, né? Que eu peguei lá na Ilha Crescente. Ah, carne? Ok, isso. Entregue ela. Comida finalmente. Minha, minha, minha. Ah, por que você está olhando para mim? Ah, você quer alguma coisa? Fica-no ansioso? Que malvado. Você não vai sair até você ganhar alguma coisa? Tá bom, você pode ficar com isso. Máscara de cachorro. Um amante de cachorros vai amar isso. Não é? Amante de cachorros. Eu acho que esse amante de cachorros está na cidade. Eu não sei se está no presente ou no passado. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só para ver uma coisinha. Acho que é aqui. Nessa casinha aqui. Ahá. Olha lá. Eu sou Mamamu Yan. A cuidadora de cães. A melhor cuidadora de cães da cidade. Meu cachorrinho é tão fofo. Do que aquele. Muito mais fofo. Mas o meu cãozinho é muito tímido. Bem, aquela máscara. Ela fica no meu cachorrinho perfeitamente. Deixa eu ficar com essa máscara. Ok. Dá a máscara para ela. Bom menino, você merece aquele brinquedo que meu cachorrinho brincou. Dumbbell. São halteres, né? Pezinhos de malhação. Mas só tem um. O que é de errado, menino? Eu só tinha um desde o início. Ok. Agora a gente pode malhar para ficar fortão e derrotar os monstros. Vai ter que revezar, né? Um de cada lado. Muito bem. Engraçado. Porque o local para onde eu vou vai ter um NPC querendo isso. Ah, é para falar em... NPCs? A minha aponta é o que? Maple. Pá. Bate nela. Uh-oh. O bate nela eu te proposto. Eu consegui um pouquinho de dinheiro. Foi isso que eu consegui. É. Ah, vamos ver. Posso pular. Ah, eu lembro que eu tenho que falar com o carpinteiro também. Esses preguiçosos, idiotas, inúteis. Enquanto estávamos construindo essa ponte para a cidade de simetria. Para as ruínas da cidade de simetria. Eles foram... Descansar. Eu espero e espero, mas eles não voltam. Nós nunca vamos terminar essa ponte nessa altura. Eu vou achar eles. Mas o terreno por aqui é muito difícil de navegar, né? O homem não pode navegar por conta própria. Ok. Eu tenho que encontrar esses... Os ajudantes do carpinteiro. Ele está por aí em algum lugar. Eles, né? Eu acho que são três. Ali tem uma. Só que eu não consigo chegar até eles. E eu vou precisar da ajuda ou do Mushi ou do Rick. Vou ter que voltar agora. Talvez eu encontre eles em algum outro lugar. Opa, caí. Senhor, eu te encontrei. Escute, é uma bagunça. Um grande animal, parecido com um urso com asas. Se perdeu na nossa floresta e não pode sair. Estávamos brincando um pouco, mas... Ele nunca consegue sair. Você pode nos ajudar a encontrá-lo? Você entende o nosso problema? Sim. Rápido, eu vou esperar na entrada da floresta sul daqui. Ok, parece que... Dessa vez eu vou encontrar o Mushi. É. E eu tenho que voltar lá na floresta, encontrar ele e trazer ele até aqui. Espere, senhor. Por aqui. E aí? Tá, novamente a floresta ficou toda maluca. E eu tenho que... Ficar subir e descendo, subir e descendo até encontrar ele. Aí, ó. Eu voltei para o mesmo lugar. Eu estou com tanta fome que eu não consigo me mover. Ah, você espantou os fantasmas? Sim, você encontrou? Ok, vamos levar você para a entrada da floresta. Você não vai se perder aqui. Me desculpe. Não queríamos fazer isso. Nós achamos que procurar é mais divertido do que se esconder. É verdade. Eu quero brincar de novo. Na próxima vez será mais difícil. Vem brincar com a gente de novo, ok? Tchau. Deixa o bicho em paz. Obrigado por me ajudar. Ah, você não me disse seu nome. Por favor, me diga. Link, esse é um nome fácil de lembrar. Primeiro cemitério, agora é isso. Você está sempre me salvando. Link, eu vou te ajudar nas suas aventuras também, Link. Então, pegue essa flauta. Toque essa flauta quando você precisar de mim. Eu virei quando eu ouvi-la. A flauta do Mux. Ok. Você quer ir para o norte, certo? Ok, eu subo nas minhas costas. E agora eu posso chamar ele sempre que eu quiser, meu. Bom, em alguns momentos ele não vai poder vir, mas na maioria das vezes sim. Yeah, eu tenho uma montaria aqui. Sempre que eu precisar dele para atravessar, né, locais altos assim, eu posso trazer ele. Deixa eu falar com o carpinteiro de novo, ver se ele muda de fala. Não, ele está falando a mesma coisa. Ah, ele está perguntando se eu posso procurar os caras para ele. Agora diga que sim. Obrigado, amigo. Eu acho que você deve ir agora. Tragar os três de volta aqui. E nós poderemos começar a trabalhar na ponte. Tá, o terreno aqui é muito ruim, então eu não posso por conta própria. Ok, ok. Você tem que falar com ele antes, antes de... De encontrar os carpinteiros, senão você vai falar com ele e nada vai acontecer. Oh, o que está acontecendo? Ok, eu não posso apertar rápido demais, senão ele desce. Tem um timing. Eu tinha esquecido desse detalhe. Ok. Ah, o chefe? Mas eu queria passear por aqui um pouco mais. Mas eu vou voltar. Ok, o cara deu um pulão, tá ligado? Ok, vou lá. Ali está outra. Essa parte, ela muda. Independente de qual jogo você jogar primeiro. Se você começar jogando pelo Season. E depois passar o seu serve para cá, né? Para continuar a jornada aqui. Não é o Mushy que te ajuda aqui. É o Riki. É. E muda um pouco a forma como você faz o pano. Achou um anel. Então... Epa. Dependendo de como você joga, né? Você pode ter... Você pode ter... Algumas coisas diferentes acontecendo de um jogo para o outro. É. Tá. Aqui tem mais um carinha. Não, o chefe. Mas eu queria passar por um pouco mais. Ok. O que é passear? Os caras não querem trabalhar. Ah. Ok. Vamos voar. Tá. Eu não posso apertar o botão de voar rápido demais. Aliás, eu estou com muita pouca vida. Eu estou com medo aqui. Eu vou ter que jogar bem... Na safe aqui. Tem uma caverninha aqui. Eu vou descer aqui. Deixa eu ver se aqui é seguro. Oh. Aqui tem uma fada. Ok. Chegou bem na hora. Obrigado pelas dúvidas. Ali está o outro. Vamos lá falar com ele. Passou? Ah. O chefe mata. Tudo bem. Lá se foram todos. Ahá. Eles finalmente voltaram. Estão atrasados. Bem. Vamos trabalhar. Tem mais intervalos até que a ponte esteja terminada. Sim, chefe. Já? Terminamos, chefe. O que? Vocês já terminaram. Eu acho que vocês idiotas sabem trabalhar. Mas não há hora para descanso agora. Vamos para o próximo trabalho. Sim, chefe. Vim. E lá se foram eles. Ok. Eu estou sozinho. Olha, Dark Nuts. Esses vermelhos são próprios. E chegamos nas ruínas da cidade de simetria. Isso aqui não parece um potapô? Aquele bichinho do mar? Aquele foguinho? É. Aqui é até a entrada da dungeon. Mas eu não consigo entrar porque... Está tudo destruído, né? Tudo chamas e fogo e destruição. Mas essa árvore aqui... Tem as sementes Gale! E seus ventos podem te levar para onde você quiser ir. Abraça a bolsinha de sementes e use-as. Essas sementes permitem um teletransporte entre várias árvores de frutas que tem no jogo. Tem uma na cidade do sul de Labrina. Tem uma lá na Ilha Crescente. Tem outros locais. E agora eu tenho Fast Travel. Isso é bem legal. Bom. Vamos para o passado e descobrir o que aconteceu com essa cidade. Porque ela foi destruída, mas... Né. Vamos lá. A cidade simetria. Ah, está tudo tremendo. Eu acho que eu tenho que falar com uma dessas meninas. Ajude, ajude. A fruta tenei foi quebrada. O quê? Você vai escutar o meu problema sim? Quanto mais próxima a torre negra fica, próxima de se completar, mais estranha essa cidade fica. Quando a fruta tenei quebrou, a cidade ficou fora de balança. E o vulcão começou a entrar em erupção. A fruta tenei é o símbolo da cidade. Nós... É... Como é que eu posso dizer? Tipo, adorávamos, né? As regras da cidade simetria precisam que esquerda e direita estejam em perfeito balanço. Mas a fruta no centro da cidade foi quebrada. A cidade simetria está desbalanceada. Se não, consertarmos a... É uma castanha, né? Não fruta. Castanha, tunilha... Noz. Eu acho que é uma noz. É um noz. É, noz. Noz, tunilha. Noz, tunilha consertada e colocar de volta a cidade simetria. Que a cidade simetria será destruída pelas erupções. Você entendeu? É... Sim. Eu recebi a... Não. Eu entreguei a... Noz para o meu marido. Quebrada para o meu marido. Mas ele não conseguiu subir a... O muro da restauração. O muro da restauração. Ok. E aqui a gente tem um carinha. Parece o Luigi. Para a direita. Para a esquerda. Se mexa para a esquerda e para a direita. Eu sou tão magrinho. Eu queria mudar. Já sei. Eu vou me exercitar. Malhar. Exceto que eu só tenho um. Altere. Agora eu tenho outro. Malhar de um braço de cada vez. Não é bom. Vai contra a minha política. Eu não posso. Fazer a esquerda e a direita ao mesmo tempo. Ele parece estar fixado no seu altere. Não é ele o pezinho. Vai, vai. É isso. Isso é o que eu queria. Agora eu posso levantar. Tipo, malhar. E eu vou ganhar todas as meninas agora. Ok. Eu sou tão magrinho que eu não consigo oferecer muito. Já sei. Tenho que malhar. Vou ter que seguir um bigode. Ele rasgou o bigode, tá ligado? É estranho. Pegar as meninas. Pegar as meninas. Esse cara tá focado, hein? É, rapaz. Tá, eu sou o segredo. O segredo dele. Tá, vamos procurar o marido daquela sacerdotisa. Acho que é ele. Ah, eu fui ferido por uma rocha. Que caiu da erupristão. Se você quer a castanha e a atuna e vai ver o meu irmão do outro lado da cidade. Ok. Tudo nessa cidade é simétrico. Porque a do lado esquerdo é igual a do lado direito. E isso tá causando toque. Ah, é. Quanto mais próxima a torre se aproxima de completar, mais essência a cidade fica. Quando a castanha-tuní se quebrou, a cidade ficou em desbalance. O vulcão começou a entrar em erupção. Eu quero levar a nice-tuní para a casa do Pets. Mas eu não posso deixar essa cidade. Essa é a cidade de simetria. A esquerda e a direita tem que estar em perfeito balanço. Meu irmão está machucado demais pra se mexer. E eu também não posso. Então eu também não posso. Se o irmão vai pra algum lugar, o balanço da esquerda e da direita será perdido. Mas alguém tem que ir. Ei, você pode ignorar as regras. E sair da cidade. Você pode levar a nice-tuní para a Pets? Sim, Pets. Sério, obrigado. Eu vou deixar isso com você. Pets vive no topo da... Do muro da restauração ao sul. Depois de você consertar a nice-tuní, leve para a casa no meio da cidade e coloque-a no pedestal. Ok. Vou me salvar essa cidade da destruição. Aí o que acontece? Mudando ou deixando dessa cidade vai garantir um futuro melhor para o futuro. Yeah! Ele disse que era o sul, né? Ok, vamos lá. Ai! Tentei fugir, mas não consegui. O fluxo do tempo pode mudar a terra. É! Tipo, nem sempre o terreno é igual no passado e no futuro. Existem mudanças geográficas que acontecem. Então... Voltando para o presente... Olha só. A gente tem aqui uma... Uma certa mudança, mas eu não consigo ir pegar aquela escada ali. É... Oba! Oh, Ralf! Hey, Link! O que você está fazendo aqui? Eu vim encontrar um velho eremita que está estudando... Os... As canções nessa montanha. Eu não sei onde ele está. Mas eu aposto que ele pode oferecer uma pista que vai ajudar a salvar Nairu. Eu vou achá-lo. Tchau! Ok, eu preciso encontrar esse cara. Ele vai me ensinar uma música nova. Para a minha harpa. Que vai me ajudar a ir a... A resolver o puzzle dessa montanha. Ok, quanto isso eu vou explorar por aqui? Ah, nada ali. Aqui tem um segredinho, hein? Aquela naquela aguinha ali, ó. Lá no cantinho, tá vendo? Solitário. Deixa eu ver. Passei. Olha, um chip-chip do Super Mario. Vamos lá, vamos ver aqui. Ih, já achei ele. Eu sou o Tóquei. Eu sou o pesquisador do tempo. Depois de muitos anos de pesquisa, eu estou um passo... Um passo de perfeccionar... De aperfeiçoar, né? Um... Um... Uma canção, uma música... Que deixa alguém... Avançar no tempo, né? Mas parece que eu atingi um... Um... Como eu posso dizer? Um obstáculo. Ecos produz ondas. O que isso significa? Significa que se eu tocar a... A harpa aqui, nesse bloquinho... Vai resolver o puzzle dele. Esse é o... Tom dos ecos. Esse é o tom da minha pesquisa. Que a minha pesquisa precisava, né? Isso respondeu as minhas questões remanescentes. Agora eu posso terminar o meu... Tom, né? A minha música. Essa musiquinha. Parece... O enxame de abelhas. Pela. Aí ele pulou. É, cara... Eu não aguento com essa musiquinha. Um dos muitos... Músicas... Eu garoto a você uma nova canção. O tempo flui quando você toca... O tom das correntes. Toque essa... Essa canção e você imediatamente... É... Vai voltar para o seu próprio tempo. Se você estiver num lugar... Que você não pode alcançar com o seu próprio tempo... Você irá retornar para o passado. Você deve retornar para o passado. Você aprendeu correntes no tempo. Você aprendeu correntes no tempo. Toque para mover do passado... Para o presente. Ok. É. Exatamente isso. Eu toco a harpa e... Se eu estiver no passado... Eu vou parar no presente. Independente do lugar onde eu estiver na... No passado. Em qualquer área. Menos dentro das danças. Dentro das casas, é claro. E cavernas. Tem que ser no mapa mundial, né? Então... Por exemplo. Se eu tocar a harpa aqui... Eu tenho que tirar... Eu tenho que desequipar a harpa para... Ó... Selecionar a nova música. E como eu estou no passado... Ela vai me levar... Para o presente. E aí... Olha só como aqui é diferente. É. E ali eu não consigo alcançar, né? Ah. Ok. Tinha um bichinho ali. Tá bloqueando meu caminho. Tá. Eu vou tocar aqui. Porque aquele brilhinho que fica... Ele é o meu portal de volta. É o meu portal temporário de volta. Para... É... Regressar no tempo. Isso lembra... A Líquida de Peça. É. Tem uma referência. A Líquida de Peça. Tem até uma piadinha aqui que... Se você sacou... Sacou. E agora? Eu tenho que chegar ali, né? Só que é no passado. Ah, eu quero aquele coração. Não. Não tem nada para mim aqui agora. Se eu vir para cá e tocar a música aqui... Eu acho que eu chego em um local bem diferente. Espera aí. Ah, vamos ver. É, ali em cima... Nada de interessante. Eu queria ir um pouco mais para baixo. Que tal aqui? Aham. Coração. Esse aí. Agora tem os dois pedaços. Beleza. Coletei o pedaço do coração. Acho que eu posso voltar para a cidade. De simetria. Para a gente ir para aquele caminho onde tinha coruja. Ah, muito bicho. Não, não é para cá, não. Não, é aqui mesmo. Ah! Mas não preciso voltar para a cidade. Vamos tocar aqui a canção do tempo. Normal, né? A de abrir o portal. Não, que burrice. Porque eu fico preso. As pedras estão no caminho. E foi exatamente para isso que eu peguei a canção nova. Vem cá. Um pouco mais para cá, para baixo. A gente tem que imaginar que essas pedras vão estar ali bloqueadas no caminho, né? É, eu só ia um pouquinho mais para baixo aqui. Quando eu aparecer no futuro, no presente, eu atravessei elas. Ok. Moblins. Vamos lá. Ali tem uma coisa interessante. Na verdade, essa área toda é bem interessante. E... Opa! Maple? 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 Será que ela vai derrubar algo legal? Vamos ver. Vou bater nela. Ela só tem derrubado coisa chata, tipo, a ver. Vou pegar o dinheiro, pelo menos. Ah, não preciso pegar aquele. Tá, mas eu consegui sair ganhando aqui. Nessa brincadeira toda. Yeah. Bom. Deixa eu chegar num local seguro para eu salvar o jogo também. Daqui tem água. Tem uma vinha aqui. E aquela pedra ali? Super suspeita. Se eu levantar ela, vai estar ali o portal me esperando. E tem mais. Essa música nova que eu aprendi, ela não me leva para o passado. Ela só me leva para o presente. Do passado para o presente. Então, tem isso. Deixa eu ver aqui. Aquela pedra vermelha. Quando eu empurro ela, eu mudo a direção de como a água cai. Da cachoeira. Aí embaixo, pode ter algumas mudanças. Tanto no presente, como no passado. Ó. Nubei aqui. Encheu de água lá embaixo, do lado direito. Mas do lado esquerdo, ficou vazio. E o que isso muda para a gente? Vamos ver. Tem essa fritinha? Eu não vou mexer nela por enquanto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa ela aí. Ah. Minha espada. Minha espada. Vai ver um localzinho interessante aqui para a gente. No presente. Vamos voltar, então. Ahem. Não, não é aqui, não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Tentei fugir aqui. Não era aqui. Era mais para a esquerda. Mais para cima. Ah, tudo bem. Não tem problema não. Era aqui que eu queria ver. Não jogue nada na água. É, aqui a gente tem que jogar uma bomba. Você jogou uma bomba dourada? Ou uma bomba prateada? Diz a fadinha. Diz que foi só uma normal. Você é uma pessoa neta. Eu vou aumentar o número de bombas que você consegue carregar como recompensa. Agora eu posso carregar 30 bombas ao invés de 10. E ela encheu a minha bolsa de bombas. 30 bombas. Adeus. Ah, muito bom. Esse é um upgrade ótimo. Né, não? Beleza, meus queridos. Agora. Vamos voltar para o passado. Usar minha arpa aqui. Eu já estou mais próximo. Eu não quero ir até o brilhinho. Aquele brilho, ele só fica uma vez, né? No mapa, se eu voltar para o passado. Usando o portal, ele desaparece. Tá, agora eu vou empurrar essa planta para cá. E vamos avançar no tempo. Vai para o presente. A plantinha cresceu aqui, olha só. E aqui está cheio de água, como a gente deixou da outra vez. Ah, aqui embaixo tem um localzinho que eu posso ir depois. Não agora. E como a água está cheia ali, eu posso atravessar nadando. Porque eu acho que ali é cheio de buracos, eu não conseguiria atravessar. Acho que nem com mochi. Ok, mais um portal, minha nossa. Viaja no tempo. É. E olha só onde eu fui parar. Ok. 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 Ah, aqui é o passado. Lembra? Aqui, essa parte que tem água. Se eu descer aqui... Aqui está aberto. Deixa eu ver aqui uma coisa no mapa. Pronto, esse aqui me leva. Tá, para a subida. Eu tenho que subir aqui. Ok. Ok. E chegamos. Na casa do pet. Do velho pet. Só que eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito grande. Pois é. Porque aí a gente já pega o item dele. E a gente já vai para a dungeon. A gente corrige o problema da... Da cidade de simetria. Porque a dungeon está no presente. A gente tem que evitar a destruição da cidade para a gente entrar na dungeon. Na próxima dungeon. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É... O meu canal vai estar aí na descrição para quem quiser acessar. E a gente se vê no próximo sábado aqui em Elite Clássicos. Beleza, meus caros? Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Falou e tchau, tchau. E aí